Bom dia, povo de Deus, amados filhos e filhas. Tenho recebido muita partilha de vida pelo site de pessoas que se sentem confortadas na terça-feira porque rezamos toda terça-feira pelos doentes, em solidariedade, em profunda comunhão. Vamos juntos pedir, livrai-nos do mal. Comecemos o dia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus soberano, Todo-Poderoso a quem tudo pertence. Vivemos um tempo difícil, de enchentes, seca, violência, desmoronamento, destruição, morte, tempestade. Pedimos, Senhor, livrai-nos do mal. Vós que sois o médico e remédio de todas as almas, livrai-nos do mal. Vós que sois a salvação daqueles que a vós recorrem, livrai-nos do mal. Vós que sois o doador da dádiva deste dia, deste amanhecer. Livrai-nos do mal. Nós vos pedimos e suplicamos, afaste todo o mal. Senhor, fortalecei-nos e enchei-nos do vosso Santo Espírito. Livrai-nos do mal. Afastai as forças do mal, para que possamos nos dedicar na prática do bem, neste dia de hoje. Afastai de nossos lares e nossa vida todos os males. Livrai-nos, Senhor, de todos os problemas climáticos, sociais. Livrai-nos do mal, Senhor, do craque. Livrai-nos do mal, da ganância, do egoísmo, da inveja, da calúnia, da falência, da mentira e da traição. Livrai-nos do mal. Afastai a doença física, psíquica, moral e espiritual. Senhor, livrai-nos de todos os males que rondam nossas casas e nossas vidas. Livrai-nos do mal, da inveja, da competição, que ronda o nosso ambiente de trabalho. Livrai-nos do mal. Deus Todo-Poderoso. Jesus. Como nos ensinaste, nós pedimos, nesta manhã, ao Pai, livrai-nos do mal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos em nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, a quem tudo pertence. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Evangelizar é preciso.